E aí, Valsir de One em Casa está de volta. Um forte abraço a todos vocês pelo carinho, por você dar o like, compartilhar, se inscrever, comentar. Um forte abraço. Isso, e hoje o nosso vídeo está sendo patrocinado pela loja Império Moda Homem. Uma loja de roupas e acessórios para homens. E você pode acessar pelo primeiro link, né, que está aqui na descrição, meu irmão. E na compra do site está disponível para você um cupom com 10% de desconto. O cupom é LIVEGREAS e está aí na descrição. Corra lá que é por 10 dias esse cupom. Nós vamos cantar então que está aí no nosso pendrive, Salmos de Davi. Vamos lá então. Vamos lá então. Lá no campo entre as ovelhas estava o menino com a arpa nas mãos. Ele temia o Senhor e cantava louvores ao Deus de Abraham. E toda vez que ele tocava, Deus se alegrava nos altos céus. Recebendo o seu louvor, Deus o chamou para ser rei de Israel. O seu coração humilde alcançou a graça e a sabedoria. O seu coração humilde alcançou a graça e a sabedoria. E revestido de poder, ele pode vencer um gigante maldia. O seu coração humilde alcançou a graça e a sabedoria. O seu coração humilde alcançou a graça e a sabedoria. O seu coração humilde alcançou a graça e a sabedoria. O seu coração humilde alcançou a graça e a sabedoria. Pois todos que louvam a Deus, tem a esperança de morar na glória. Deus, o grande criador, é o vencedor de todas as guerras. Seu olho é cheio de amor, sempre se voltou para os que em sua terra. Onde existe humildade, Deus tem liberdade para operar. Pois o Senhor dos senhores em meus louvores vem sempre estar. Louve o nome do Senhor E cante com amor E salva-se da vida Seja um crente fiel Que nos altos céus Deus vai te ouvir E salte o seu nome e salva Através do canto Que ele te ensinou Pegue o instrumento seu E louve a Deus Como Davi louco Mais perto Quero estar Meu Deus De Ti E ainda Que seja A dor De meu A Ti Sempre Te suplicar Mais perto Quero estar Mais perto Quero estar Meu Deus De Ti Tenha esperança De morar Na glória Oh De aniversário De aniversário De todos os filhos E logo Após isso A gente já começou A cantar Nas igrejas E a gente Já começou a receber Convites E nós não tinha Esse acordeon Não tinha E nós Então começamos a louvar Jesus Ali na região Mas nós recebemos Um convite Eu nunca esqueço Esse convite Eu nunca vou esquecer Porque Eles anunciaram Que os cantores Iam estar na cidade E era o primeiro Evento nosso Nós não tinha experiência Nenhuma É verdade Nós não aparecemos No evento Irmão Nós achávamos Que nós acreditamos Nisso Nós não aparecemos No evento E o pastor Anunciando Que nós iam estar Mas nós não Tínhamos experiência Irmão Nós pensamos Nós vamos Em outra ocasião Cantar lá E pronto Achamos que era assim Que funcionava Depois colocamos Nossa vida em ordem Compramos uma agenda E Deus abençoe E nós começamos A louvar Jesus Por vários lugares Né Ganhando almas Para Cristo Que é o nosso objetivo Nós tivemos Também Vários países Mas Né Um que ficou Marcado Na vida de Valsir e Johnny Nós tivemos Também Na Argentina E quando nós chegamos Lá para louvar Jesus Na igreja Dos hermanos Argentinos É Muita gaita E muito violão E Eu disse Valsir Vamos tocar um hino De gaita e violão E eu pedi emprestado Um acordeon Que é esse aqui A gente pedi emprestado Nós queremos mandar Um abraço Para o Mão Pedro Que emprestou Esse acordeon Para mim no dia E a irmã Milita Sua esposa Essa família Amada Beijo no coração De vocês Meus irmãos E nós cantamos E Jesus abençoou Foi uma bênção Né Deus curou Naquele lugar Um homem canceroso Estava canceroso Naquele dia Foi dado testemunho Foi curado Na hora Saiu da cama Saltou E nós oramos Lá da igreja Foi esse milagre Foi isso E o irmão Pedro Colocou No final do culto Ele colocou Esse acordeon Nas costas Para ir embora Quando ele chegou Na porta da igreja Deus falou Na África No país africano Com a gente Um abraço Aos nossos irmãos africanos Lá Foi benção Mãos de Cabo Verde Das ilhas Que nós estivamos visitando Deus te abençoe Esta grande missão Que nós estamos Com esse trabalho Lindo e maravilhoso Aí na África Nós queremos ir O ano que vem De novo Estamos aí na campanha Seja um parceiro Nosso irmão Para fazer parte Dessa missão Na África Nós queremos abrir Uma bênção Um grande negócio Para os nossos irmãos Precisamos de vocês Amém E no próximo episódio Nós temos um testemunho Muito lindo aqui Você não pode perder Verdade O episódio Foi uma coisa Que aconteceu De um profeta De menos de 3 anos de idade Ele profetizou Para nós Através Do casal Pai deles E abençoaram A nossa vida E dali Nós não paramos mais Certo Dali nós não paramos mais E nós vamos louvar Jesus aqui Com mais um hino Aqui Muito maravilhoso Que é o hino Que fala de madrugada Nós queremos mandar Um abraço A todo este povo Amado E se você gostou Não fique só para você Compartilha Se inscreva Dá um like E comenta E que no próximo episódio Nós vamos ter 30 mil inscritos E nós vamos fazer O nosso sorteio Dos dois pendais Seja um desses 30 mil inscritos Meu irmão Vamos lá então De madrugada E nós vamos ter O nosso sorteio Eu posso reclamar, ele me escuta e cega o meu pranto e me sabe o quanto posso suportar. De madrugada sou Jesus, escuta, reisando a luta que faz chorar. Não quero ser um servo descuidado, já fui separado, quero caminhar. Quando estou fraco, cheio de sordo a oeste, a esperança cresce e para o céu. De alegria os meus olhos choram, mas o dia parou, não vivo ao pé. De madrugada no raiar da aurora, eu sinto a glória de Deus a brilhar. A pastaranta, louva ao Criador, contemple o seu amor e você exaltar. Um novo dia é maravilhoso, eu sinto o gozo que eu creio de ser. E novamente eu sigo a jornada, pra minha amulada, que no céu vou ter. Alí! Alí! Que louca que pensa, né? Então não esqueçam, meus irmãos Cizinho, tá gostoso? Tá maravilhoso pra você? Vai lá e dá o... O link, o like, o like. O like! Aperte lá na mãozinha. Compartilha, se inscreva e comenta. Que vai ser sorteado dois pendrive, né? Quando nós fazermos aí 30 mil inscritos e vai ser rapidinho. É pra já, um abraço, até o próximo... Um forte abraço, um beijo. Até o próximo episódio, meus irmãos.